Esse seu bumbum vai me hipnotizar, bebê! Ha, ha, ha! Essa é a tropa! Fê que vem! Vem no embrasamento, no envolvimento Novinha hipnotiza com seu bumbum no palento Vem no embrasamento, no envolvimento Novinha hipnotiza com seu bumbum no palento Eu quero ver ela hipnotizar Rufa da bunda pra lá e pra cá Eu quero ver ela hipnotizar Rufa da bunda pra lá e pra cá Vai, 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 tá, 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 tá Me hipnotiza com o bumbum Vem no embrasamento, ó, desce, ó, desce Me empinotiza com o bumbum Ô chama, descendo, descendo Me empinotiza mexendo E essa é a tropa, essa é a tropa trazendo movimento Sucesso, música nova, estou Vem no embrasamento, no envolvimento O menino empinotiza o seu bumbum no talento Vem no embrasamento, no envolvimento Novinha empinotiza o seu bumbum no talento Eu quero ver ela empinotizar O fadabunda pra lá e pra cá Eu quero ver ela empinotizar O fadabunda pra lá e pra cá Me empinotiza com o bumbum Vai novinha, vai, vai novinha Vai novinha, vai, vai novinha Ô mexe, empinotiza com o bumbum Balança, balança, balança Me empinotiza com o bumbum Essa é a tropa Joga não, joga não, cê bebe Ô novinha Chama no probleminha Vem, ô novinha Chama no probleminha Ó, ó, é facinho Ó, ó, é bem facinho Ô novinha Volta a mãozinha no paredão Me empinotiza Vai, me empinotiza Vem, me empinotiza É assim, ó, é assim, ó Bom, 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 bom Me empinotiza com o bumbum Essa é a tropa Mexendo Me empinotiza com o bumbum Mexa o bumbum no chão Essa é a tropa que tá trazendo o movimento Essa é a tropa que tá trazendo o movimento Vai que vai, vai que vai Michael, Jonathan e Jim O número um dos taridões Minotiza a alta lisca Vem com a tropa, bebê Que swing é esse, maestro Olha a força, e aí? Já cheguei no contato, a gente tem preta, branca, morena, pequena e grandona Tem uma boa notícia aqui pra todo mundo Eita! Vai ser pra tomar, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma Toma aqui, 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 toma aqui Batendo na onda, a galera faz a batedeira Kikiki com mais uma bomba Hoje a festa na comunidade Paredão tá batendo na onda A galera faz a batedeira Vem, vem, vem Eita Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Que swing é esse, mestre? Vai! Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui Chegou o que faltava no seu paredão legal Já cheguei no contato, a gente tem preta Banca, morena, pequena e grandona Tem uma boa notícia, tem pra todo mundo Eita Vai ser só toma Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma, faz a batedeira, vai, vai Faça a batedeira, faça a batedeira, faça a batedeira Tape Ha, 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 ha Toma que 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 toma Michael Jonathan BG, o número um dos paridóis Olha o fosca aí, o chão da galera Vai, 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 vai Olha, se liga, você achando que eu tava com outra Num maior travo pra eu te dar uma vida boa Com esse ciúme aí, não tem mais jeito Com esse ciúme aí, não tem mais jeito Por causa de uma vez é discussão o tempo inteiro Por causa... Landa pra cima, quebra! Se liga, você achando que eu tava com outra O maior trampo pra eu te dar uma vida boa Com esse ciúme aí, não tem mais jeito Com esse ciúme aí, não tem mais jeito Por causa de uma vez é discussão o tempo inteiro Atenção da alfria, se eu tiver solteiro é problema Sai da frente! Quebra! Se eu tiver solteiro, não vou merdoar ninguém Se eu tiver solteiro, não vou merdoar ninguém Suas amigas do Tiane, eu vou pegar também Amigas do Tiane, eu vou... Mas se eu tiver solteiro, não vou merdoar ninguém Se eu tiver solteiro, não vou merdoar ninguém Suas amigas do Tiane, eu vou pegar também Amiga do Tiane, eu vou pegar também Olha, se liga, você achando que eu tava com outra O maior trampo pra eu te dar uma vida boa Com esse ciúme aí, não tem mais jeito Com esse ciúme aí, não tem mais jeito Por causa de uma vez é discussão o tempo inteiro Se liga, você achando que eu tava com outra O maior trampo pra eu te dar uma vida boa Com esse ciúme aí, não tem mais jeito Com esse ciúme aí, não tem mais jeito Por causa de uma vez é discussão o tempo inteiro DJ Michael Jonathan DJ Michael Jonathan Quebra, 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 quebra Mas se eu tiver solteiro, não vou perto a ninguém Se eu tiver solteiro, não vou perto a ninguém Suas amigas do Tiane, eu vou pegar também Amigas do Tiane, eu vou pegar também Se eu tiver solteiro, não vou perto a ninguém Se eu tiver solteiro, não vou perto a ninguém Suas amigas do Tiane, eu vou pegar também Amigas do Tiane, eu vou pegar também Eu vou pegar mesmo, eu não ligo pra nada E curra! Parou na linha do trem, eu passo por cima E você companheira do quarto, demora! E o golo tudo, vai! Dá bebida e soluções! Noivo movimento dos paredões Vingadora Novinha do copogão e quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem E o GW que te chama, desafio foi lançado Pra aquela que vai em cima, pra aquelas que vão embaixo Vão embaixo, vão embaixo, vão embaixo Vão embaixo, vão embaixo Vai contraindo, contraindo Vai contraindo, vai contraindo Anda, sai o rei Vingadora, vem Vingadora, vem O GW que te chama, o GW que te chama, desafio foi lançado Pra aquela que vai em cima, pra aquelas que vão embaixo Vão embaixo, vão embaixo Faz que eu tô te pedindo 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 Vai contraindo, contraindo Vai contraindo, contraindo Vai contraindo, contraindo Vai contraindo, contraindo Vou desafiar todas elas que gostar de dançar Todas elas que gostar de sarrar Todas elas que gostar de fazer o toma, toma Todas elas que gostar de ficar no toma, toma Quero ver, quero ver, quero ver você fazer Quero ver, quero ver, quero ver geral fazer Misturei a sarradinha junto com o toma Toma, sarra, toma, sarra, toma Toma, sarra, toma, sarra, toma Toma, sarra, toma Toma, mamãe, toma Gostosinho Vou desafiar todas elas que gostar de dançar Todas elas que gostar de sarrar Todas elas que gostar de fazer o toma, toma Todas elas que gostar de ficar no toma, toma Quero ver, quero ver, quero ver você fazer Quero ver, quero ver, quero ver geral fazer Misturei a sarradinha junto com o toma, toma Sarra, toma, sarra, toma A galera fazendo movimento aí Essa é a fruta A peça do LX é o verdadeiro Fugus A peça do LX é o verdadeiro Fugus A peça do LX é o verdadeiro Fugus A peça do LX é o verdadeiro Nossa, que absurdo Bota o rabo então confusar Empurra! Bota o rabo então confusar, confusar Dança que absurdo Bota o rabo então confusar, confusar Com tudo bota o rabo então confusar, confusar Bota jogando esse rabo então confusar, vem com tudo Bota o rabo Repertório novo 2018 A festa de LX é o verdadeiro Fugus A festa de LX é o verdadeiro Fugus A festa de LX é o verdadeiro Fugus Bota o rabo então confusar, vai com tudo Bota o rabo então confusar Michael Jonathan Biddy O número 1 dos paridões Bota o rabo então confusar, confusar, confusar Bota o rabo então confusar, confusar Bota o rabo então confusar, confusar Bota o rabo então confusar, confusar Amar, amei, gostar, gostei Mas eu já não quero nem de graça Oh não, dá mais Era uma briga em cima da outra Oh baby, não dá mais Era uma briga em cima da outra E vai com suas amigas pra lá, pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida E vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá, pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida E vinha que rala Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida E vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida E vinha que me dá Amigadora Que só eu recebo bem Amar, amei, gostar, gostei Mas eu já não quero nem de graça E assim, não dá mais Era uma briga em cima da outra Oh baby, não dá mais Era uma briga em cima da outra E vai com suas amigas pra lá, como é que é Cuidado pra ela, não te dá perdida E vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida E vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida E vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida Que vinha que me dá pra láопs pra lá, não te dá perdida O número um dos faridões O número um dos faridões Que venha pra terra, não te dá perdida Vai chancar, vai sentar, vai sentar Sucesso São Paulo Você vai sentar por cima, LX vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta, tu volta a menina Agora você vai sentar, botar a pia na bodega Com bombom ela balança, barro chama de balandra Ela vai se apaixonar, botar a pia na bodega Com bombom ela balança, barro chama de balandra Ela vai se apaixonar Sucesso Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar E agora vai sentar, vai sentar Prepara o X, vai sentando, vai sentando, vai Vai sentar, vai sentar Sucesso Joga a mão pra cima, Malvivo e São Paulo Vão, 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 vão Agora vai sentar, não adianta Você vai sentar por cima, LX vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta, tu volta a menina Agora vai sentar, agora vai sentar Agora você vai sentar, botar a pia na bodega Com bombom ela balança, meto chama de balandra Ela vai se apaixonar, botar a pia na bodega Com bombom ela, e cara o X, chama ela de balandra E agora vai se apaixonar, não adianta, não adianta, não adianta E agora vai sentar, vai sentar, vai sentar E agora vai sentar, vai sentar Embaixo, 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 embaixo Eu disse, vai sentar na via, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar Eu disse, vai sentar, vai sentar E porra, vai Eu disse, vai sentar Eu disse, vai sentar Eu disse, vai sentar Vai sentar Eu disse, vai sentar Eu disse, sou, sou Mais um, hein Repertório novo Vem que vem assim, ó E hoje eu vou chegar Chegando melhor e se preparando Fala pro dono do bar Que é pra ele não se atrasar Som de buzina Carro com cortina Certeza que hoje tem Ninguém é de ninguém E o mundo gira Depois da tequila Qual o som do carro? Aê! Que hoje eu vou mandar descer E eu já tô vendo Várias novinhas descendo E eu já tô vendo Várias novinhas descendo Vai descendo, vai descendo Várias novinhas descendo E vai descendo, vai descendo E eu já tô vendo Várias novinhas Vai, mãe, vai Eu já tô vendo E várias novinhas descendo Vai descendo, vai descendo Várias novinhas descendo Vai descendo, vai descendo E essa é a turma da Brigadeiro Balanço Michael Jonathan Biddy, o número um dos paridóis Se hoje eu vou chegar chegando melhor e se preparando Falar pro dono do bar, que é pra ele não se atrasar Som de buzina, carro com cortina Certeza que hoje tem, ninguém é de ninguém E o mundo gira depois da tequila Só no som do carro aê, que hoje eu vou mandar descer E eu já tô vendo, opa, nas novinhas descendo E eu já tô vendo, vai nas novinhas descendo Vai descendo, vai descendo, opa, nas novinhas descendo E vai descendo, vai descendo, mas ela descendo, vai, vai Olha que eu já tô vendo, opa, nas novinhas descendo E eu já tô vendo Vai nas novinhas descendo Vai descendo, vai descendo Bota baixinho, bota baixinho Bota baixinho, bota baixinho Novinha, você que tá na frente do paladão Bota a mãozinha pra frente Agora vai descendo, vai descendo E vai descendo, vai descendo Vai nas novinhas descendo e vai descendo E aí, aí Vai descendo, vai descendo Vai nas novinhas descendo Vai descendo, vai descendo E esse é a turma da brega-terra Em nome de Jota Marcelo Produções Que swing é esse? É o pancadinha A mãe dela quer que ela vai estudar Mas aí ela só fica na rua, se joga no baile e começa a dançar Eca que mina maluca Aí eu falo pra ela assim, big na sexta-feira Não desce, pique lá pra ela, ela desce o popô No chão nós desce, pique lá pra ela, ela desce o popô Não desce, pique lá pra ela, ela desce Não desce, pique lá pra ela, ela desce Sequência de bunda mexendo Sequência de bunda mexendo Não desce, pique lá pra ela, ela desce o popô Skytec Net, a internet da vela, o Cidade da Lua, papai Ô maninha, vem com pancadinha O pancada veste, estoura e multimarca A mãe dela quer que ela vai estudar Mas ela só fica na rua, se joga no baile e começa a dançar Eca que mina maluca Aí eu falo pra ela assim, big na sexta-feira Não desce, pique lá pra ela, ela desce o popô Desce, pique lá pra ela, ela desce o popô Nós desce, pique lá pra ela, ela desce Olha, 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 sequência, olha, sequência Sequência de bunda mexendo Sequência de bunda mexendo Nós desce, pique lá pra ela, ela desce o popô Nós descemos o que lá pra ela Nós descemos o que lá pra ela Ela desce com o porcozão Desce o que lá pra ela Ela desce e vai lá Descendo, 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 descendo Ela desce com o porcozão Nós descemos o que lá pra ela Ela desce com o porcozão Solo de escarra Michael, Jonathan, Didi O número um dos caridões É o Pancadinha É o Pancadinha É verdade o lobo Pesado, né papai? Ha, 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 ha Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz a mala e bota tudo pro lugar Limpe esse rosto Apaga a luz e bota tudo pro lugar Apaga a luz e vem deitar O melhor que a gente faz agora é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconto a raiva e você sabe que no final das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar Desconto a raiva da minha boca E você sabe que no final das contas É mais amor e menos roupas Quebra Olha o sucesso Olha o sucesso, não via Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas e bota tudo pro lugar Limpe esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz agora é se amar A novinha joga pra cima Apaga a luz e vem deitar Desconto a raiva da minha boca E você sabe que no final das contas É mais amor e menos roupas Apaga a luz e vem deitar Desconto a raiva da minha boca E você sabe que no final das contas É mais amor e menos roupas Apaga a luz e vem deitar Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas e volta tudo pro lugar E você desfaz as malas e volta tudo pro lugar E você desfaz as malas e bota tudo pro lugar E você sabe que no final das contas É mais amor e menos roupas Apaga a luz e vem deitar Desconda a rava na minha boca E você sabe que no final das contas É mais amor e menos roupas Apaga a luz e vem deitar A menina fica louca O bumbum mexe sozinho Chega a dar água na boca Pesteu a rocha pesadão Ai, palentinha, desse jeito tu me acaba Toma vara, toma vara, toma vara Quando a guitarra toca A menina fica louca O bumbum mexe sozinho Chega a dar água na boca Eu tenho uma rocha pesadão Ai, palentinha, desse jeito tu me acaba Toma vara, toma vara, toma vara E toma vara, toma vara, toma vara Venha neguinho, da aventura, estourado Top da rochadeira, tamo junto meu preto Menino de ouro, vem, vem, sucesso E quando a guitarra toca, a menina fica louca O bumbum mexe sozinho, chega a dar água na boca Eu quero a rocha pesadão Vai polentinha, desse jeito tudo me acaba Toma vara, toma vara, toma vara 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 E toma vara, toma vara, toma vara, toma vara Michael Jonathan Vidi, o número um dos paridões É bom, é molentinha, que delícia Top da rochadeira, sucesso Toma vara, toma vara, toma vara Então, vocês querem jogar o pacotão no chão? Essa é a tropa Essa é a tropa dos paridões Vai começar o aquecimento pra toda mina maluca Vai mexer o bumbum, vai começar o aquecimento pra toda mina maluca Vai mexer o bumbum pra mulher que tá solteira, nova movimentação Pra mulher que tá solteira, nova movimentação Vai pacotão, pacotão no chão Pra mulher que tá solteira, nova movimentação Vai pacotão, pacotão no chão Vai pacotão, pacotão no chão Vai pacotão, pacotão no chão É assim, é assim, é assim, é assim Quando essa daqui toca, a menina vem dançando Quando essa daqui toca, a menina vem dançando As que não tem peito grande, vem com a bunda balançando Acho que não tem peito grande, vem com a bunda balançando Balançando, 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 balançando Não tem peito grande, vem com a bunda balançando Me peito grande, vem dançando Balançando, balançando, balançando Essa é a tropa Vai começar o aquecimento pra toda mina maluca Quer mexer o bumbum, vai começar o aquecimento pra toda mina maluca Quer mexer o bumbum, vai começar o aquecimento pra toda mina maluca Quer mexer o bumbum, quer mexer, quer mexer, vem, vem Vai começar o aquecimento pra toda mina maluca Que quer mexer o bumbum, pra mulher que tá solteira Nova movimentação, vai pacotão Tá solteira, a movimentação Tá no neque, tá solteira, nova movimentação Vai pacotão, pacotão no chão Vai pacotão, pacotão no chão Vai pacotão, pacotão no chão Vai pacotão Essa é a tropa, negona Seguora, bebê, quebra, vai DJ Michael Jonathan DJ Michael Jonathan Essa é a tropa Sucesso! É muita luxura! Na festinha é assim Eu nunca dou ponteira O clima tá gostoso Só tem mulher solteira O que que é esse? Cola pra cá, neném Esse é o meu mamá Na onda do beat vai se acabar Se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar Se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar Se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar Na onda do beat vai se acabar Se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar Na onda do beat vai se acabar Se acabar, se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar É... Dois, uma, mais uma No estilo espanhol E fica, se acabar, se acabar E fica esse, velocidade Se acabar, se acabar Se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar Se acabar, se acabar, se acabar E aí, filha, você mete? Não, você é muito abusada Não, você é muito abusada Abusadamente Tá demais, você A bolsa da merda Ela vai quicando Ela vai batendo Ela vai sentando Ela vai quicando Ela vai batendo Ela vai tremer Maria jogando a bunda, olha a Carlinha jogando a bunda Olha a Fernanda jogando a bunda Essas meninas tão tudo maluca Joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Joga a bunda pro alto, vai, vai, vai Tá lindo Joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater 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 Joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater